Galera, vocês sabem que eu fui hackeado aqui no Roblox, né? E o que que acontece? A minha mãe também ficou sabendo disso daí, ó. E ela meio que veio me perguntar o que que aconteceu, por que que a menina me hackeou e eu falei pra minha mãe, né galera? Aí ela falou que queria falar com essa menina, tipo, eu falei, sério mãe? E ela falou que vai falar com essa menina por que que ela me hackeou. Ela falou que vai tentar conseguir minha conta e, bom, vamos ver galera, vamos ver. A minha mãe, ela não quis falar, galera, ela tem vergonha, mas... Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer ela gravar um vídeo comigo e ela falando, tá bom? Mas beleza, galera. Aí ela tava criando a conta aqui no Roblox, né? Aqui no Adopt. Olha como é que ela fez a conta dela, galera. Eu ensinei mais ou menos pra ela como é que faz, tá bom? O que que ela tem que fazer, tipo... Pra poder criar aqui o... No Roblox, sabe? Pra ela ficar desse jeito aqui. E aí eu ensinei pra ela mais ou menos aí. Eu vou explicando o que que ela tem que fazer aqui também, por que, ó... Quer ver, ó? Eu vou falar aqui, ó. Vem, mãe. Vem, mãe. Beleza. Deixa eu ver se ela vai vir, galera. Deixa eu ver. Eu quero ver a minha mãe falando com a Adopt e Dolly aqui no Roblox. O que que tá acontecendo? Calma. Deixa eu ver. Hum... Ué, por que que ela não veio? Ah, ela tá vindo aqui, ó. O que que ela falou? Deixa eu ver o que que ela falou, galera. Calma. E pra quem não sabe, galera, a minha mãe, ela... Deixa eu ver o que ela falou. Calma. Ah, estou aqui, ó. Estou aqui. Vamos lá pra você falar com ela. É minha mãe mesmo, tá bom, galera? Eu queria que ela gravasse aqui um vídeo comigo, ela falando pra vocês poderem escutar também. Mas ela... Acho que ela tem vergonha, né? Mas beleza. Ela falou, vamos. Deixa eu ver aqui, ó. É, vamos ter que ir a pé porque eu não tenho nenhum veículo. Tudo bem. Vem. Deixa eu ver, ó. Ela perguntou por onde vamos. Eu vou falar pra ela me seguir, né? Me segue. Pronto. Ela vai me seguir aqui. Deixa eu ver. Mas beleza, ó. Minha mãe tá vindo aqui já. Pronto. Vamos ver, galera, o que que vai acontecer. Eu preciso encontrar a Death Doll. Eu acho que ela está aqui, ó. Calma. Eu acho que ela está ali, ó. Porque ela sempre fica ali, né? E, galera, já deixa o like. Se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? E lembrando também, não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox. Quando vocês forem comprar Robux, tem uma opção pra poder colocar o StarCode. E lá vocês colocam o StarCode BL, beleza? Ué. Vou falar pra ela que está chegando. Está chegando. Calma. Vocês podem ver que ela não sabe muito bem como é que faz, né, galera? É que ela tá aprendendo ainda. Ela falou tudo bem. Beleza. Ali, ó. Ali está a Death Doll. Deixa eu ver. Vou falar mãe. Eu não sei o que eu vou falar, galera. Minha mãe já sabe o que que aconteceu, tá bom? Aqui, ó. Vou falar aqui, ó. Mãe, foi essa... Foi essa menina. Essa menina aqui, ó. Nossa, galera. Eu quero ver o que que minha mãe vai falar, galera. Eu falei pra minha mãe que foi essa menina que me hackeou. E eu não sei o porquê também, né? Aí minha mãe falou que queria falar com ela. Olha isso. Olha o que minha mãe tá falando. Tem certeza? Vou falar tenho. Tenho. Eu quero ver o que que minha mãe vai falar, galera. Beleza. Ela perguntou se ela me hackeou. Ai, mãe. Minha mãe, galera. Eu não tô acreditando, não. Ué, a Death Doll falou que foi mesmo. Nossa, eu quero ver o que que minha mãe vai falar, galera. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo com a minha mãe, pra vocês, né, escutarem ela falando também, comenta aí, galera. Eu vou tentar fazer ela gravar um vídeo comigo, se vocês quiserem. Ela perguntou, por que você fez isso com o meu filho? É que minha mãe viu, galera, que eu tava há muito tempo tentando recuperar a minha conta aqui do Roblox e não consegui. Aí minha mãe veio perguntar pra mim, ué, o que que aconteceu com a sua conta do Roblox? Que ela viu, né, que eu não tava com a minha conta e eu falei, galera, pra ela. O que que aconteceu? É, minha mãe tá falando com ela. Eu quero ver se ela vai devolver a minha conta, galera. Eu nem sei se eu falo alguma coisa. Eu vou deixar a minha mãe falar. Ué, a Death Doll falou... Deixa eu ver, calma. Ih, minha mãe vai falar comigo agora. Não, eu não fiz nada. Ué. Eita, minha mãe tá nervosa. Calma. Minha mãe tá nervosa, hein. Nossa. Galera, o que que tá acontecendo aqui? Eita, minha mãe vai ficar mais nervosa ainda. Não quero nem ver, galera. Não quero nem ver. Deixa eu ver o que que minha mãe vai falar. Que isso? Eu tô imaginando a cara que minha mãe tá fazendo agora. Tipo, você vai devolver a conta do meu filho? Sim. Ele não fez nada pra você. Calma. E aí? Será que eu vou conseguir minha conta de volta? Porque pra quem não sabe, eu tô numa outra conta, galera. Minha mãe tá braba. Minha mãe tá braba. Tá muito braba. Ou nervosa, não sei como é que fala. O que é isso? E aí? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, galera. Galera, eu tô aqui há muito tempo já. Elas tão conversando, ó. Ué. Calma. Ela falou. Aff, você vai devolver? Ela falou que vai devolver minha conta. Sério? Nossa, eu não acredito. Ela falou que vai devolver minha conta, galera. Sua mãe pediu. Eu fiquei com medo dela. Ok. Como é que ela vai devolver minha conta? É só você mudar e deixar a conta como era antes que eu já sei. Falei pra ela mudar, né? Deixar a conta como era antes. A mesma, né? Eu já sei qual que é. Minha mãe falou. Não faça mais isso com o meu filho. Isso aí, mãe. Isso aí, mãe. Ela falou. Tá. Beleza. Agora eu vou falar. Vem, mãe. Que isso? Eu não tô acreditando, não. Minha mãe brigou com a Net Dolly, galera. Vocês viram isso, hein? Olha isso que minha mãe tá falando. Minha mãe tá muito braba. Eu vou ter que falar com a minha mãe, galera. Eu vou ali falar com a minha mãe. Calma. Só deixa eu levar ela ali. Onde é que é a minha casa? É, pode ser ali na minha casa mesmo. Aí eu vou falar com ela. Tipo, não aqui no jogo. Vou ali falar com a minha mãe mesmo, galera. Só deixa eu vir aqui, ó. Porque senão ela não vai saber o que vai fazer. Beleza. Deixa eu falar... Vou falar aqui, ó. Obrigado, mãe. Ela falou que vai devolver minha conta. Vou ir... Vou ir aí falar. Vou ir aí. Vou ir aí. Eu falei que eu vou ir lá falar com ela, galera. Mas beleza, galera. Galera, vocês viram aí. Minha mãe falou com a Death Doll. Na verdade, minha mãe brigou com a Death Doll ali. Minha mãe tava um pouquinho braba, eu acho. Que isso. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí... Obrigado.